Os representantes do governo e da sociedade civil estão reunidos em Brasília para o primeiro Fórum da Sociedade Civil da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Entre os assuntos em pauta no encontro estão temas ligados à infância e juventude e direitos da mulher. Brasil, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Santo Meio Príncipe e Timor-Leste. São oito nações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que até sexta-feira reúnem representantes em Brasília para dizer que todos têm a mesma origem. É o primeiro Fórum da Sociedade Civil no âmbito da Cplp. Pela primeira vez está se fazendo um esforço de incluir as organizações da sociedade civil nas decisões da Cplp. Ou seja, o objetivo do Fórum é reunir representantes da sociedade civil dos oito países membros que estão aqui representados e esses países irão, e essas delegações irão formular propostas para as ações de cooperação e de desenvolvimento dentro da comunidade. O propósito é discutir assuntos que respondam a preocupações da atualidade, como soberania alimentar, diminuição da oferta de emprego, direitos da mulher, infância, juventude e educação. Os temas vão ser analisados dentro da diversidade dos países que falam o português e os resultados serão apresentados na nona conferência de chefes de Estado e governo da Cplp, prevista para o ano que vem em Moçambique, na África. O que nós sonhamos para esses dias é que nós tenhamos aqui a tomada de decisões, a partir dos representantes de cada uma das nações aqui presentes, que nós tenhamos uma troca de energia, uma troca de sabedoria, uma troca das experiências que cada um de nós realizamos para que nós voltemos aos nossos países com o reforço desta convicção, com a certeza de que de fato a Cplp daqui para frente será outra.